Não façam negócios na casa de meu pai Pois o zelo me consumirá Não façam negócios na casa de meu pai Pois o zelo me consumirá Se você quer ver um milagre Derrubem este templo em três dias Eu construirei de novo Não façam negócios na casa de meu pai Pois o zelo me consumirá Não façam negócios na casa de meu pai Pois o zelo me consumirá Se você quer ter uma prova Jesus padeceu e em três dias ele viveu de novo Não façam negócios na casa de meu pai Pois o zelo me consumirá Não façam negócios na casa de meu pai Pois o zelo me consumirá Minha casa de oração é pra todas nações Vocês a tornaram esconderijo de ladrões Não façam negócios na casa de meu pai Minha casa de oração é pra todas nações Vocês a tornarão esconderijo de ladrões Pois o zelo me consumirá Não façam negócios na casa de meu pai Pois o zelo me consumirá Me consumirá